Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Da Hora, aqui quem fala é o Leco. No vídeo de hoje vamos fazer um vídeo aqui do quadro Fique Sabendo. Vamos falar agora sobre o iPhone 6, o grande sucesso que foi gerado pelo iPhone 6, consolidando a Apple, a liderança dos smartphones. E o que gera esse grande sucesso da Apple, atrai muitas pessoas má-intencionadas. Foi o que aconteceu aí na China, em Pequim, a polícia de Pequim desmantelou uma fábrica que produziu nada menos que 40 mil iPhones falsos. Foram descobertos aí esses aparelhos rodando nos Estados Unidos, então a Apple não deixou barato e com certeza com apoio aí talvez da Polícia Federal dos Estados Unidos, iniciou uma investigação e desmantelaram essa fábrica aí em Pequim, onde tinham quatro linhas de montagem. E agora está aí a notícia aí de última hora para vocês. É incrível, 40 mil iPhones rodando aí no mundo, falsos, produzidos aí em Pequim, China. Como todo mundo sabe, a China é um país que ocorre muito desse tipo de situação, criar produtos aí falsificados, usando aí peças de segunda mão, segunda linha. E está aí, até o iPhone sofreu aí a sua produção falsa e distribuída aí para o mundo todo. Então fica aí a notícia para o quadro Fique Sabendo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Se você gostar do vídeo, deixe seu joinha, seu favorito e compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!